Olá pessoal, mais uma vez estamos na Raffinato e claro, Raffinato sempre inovando. E hoje nós vamos apresentar a nova gerente da loja da Raffinato que veio para somar, é isso Danúbia? Exatamente Juliana, a Renata veio para somar conosco para ajudar com excelentes negociações, com atendimento, que a gente quer continuar tendo aquele atendimento que é uma característica da Raffinato. Então, e como você se sente agora um membro da Raffinato, para essa loja maravilhosa, que a gente nem tem o que falar da loja, né? Então você veio mesmo para somar, né Renata? Com certeza, eu estou aqui para somar, para fazer um melhor atendimento para os nossos clientes, nós estamos também com um grupo novo de frente com a loja, São vendedeiros novos, todos vão estar muito especializados, então eu vou convidar vocês para que venham na loja ver. Além de uma loja linda, nós vamos estar fazendo um melhor atendimento para vocês, é isso que nós estamos buscando aqui na Raffinato. Então Danúbia, as promoções continuam até o final do mês na Raffinato, né? Então assim, as promoções que nós tivemos na semana, no programa da semana passada, retrasada, continuam. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de ladrilho que também está na promoção, né? Exatamente, falar do ladrilho, porque o ladrilho ele é um complemento na obra, ele faz o detalhe, ele faz o colorido, e nós temos uma linha de ladrilhos que faz parede e chão, o que é bem bacana, um formato um pouco maior, que é o 2525, algumas cores bem, alguma coisa mais colorida, outras bem discreta, eu acho bem bacana convidar pessoas para também virem ver esse estilo de ladrilho hidráulico. Na verdade é assim, Raffinato está com promoção, na verdade em toda a loja, né? Mas especialmente algumas promoções assim que dá para fazer um preço bem melhor e outras um pouco menor, mas toda a loja em promoção, né Danúbia? Exatamente, esse é o mês que nós estamos baixando mesmo alguns valores. Como você disse, alguns produtos com preço muito melhor, alguns amadeirados, alguns formatos especiais, formatos os maiores. Bom, produto é o que não falta em promoção. E a gente vem falar dos ladrilhos porque, como ele está muito em alta, não é um produto que você vai achar à pronta entrega e com um preço tão diferenciado. Que é o que a Raffinato tem, né? Exatamente, é sempre preço diferenciado, um orçamento diferenciado, é com um atendimento que eu não preciso nem... Não puxando a sardinha para o meu lado, mas o nosso atendimento realmente ele é bem qualificado de dizer se dá ou não dá para pôr aquele produto naquele ambiente. Vocês têm também o atendimento diferenciado porque vocês também vão até a obra, né Danúbia? Exatamente. Quando o cliente não tem a planta ou tem a planta e a gente precisa conferir algumas medidas ou não tem um arquiteto que está acompanhando, ele tem só a planta, ele tem só o arquitetônico, a gente vai e faz algumas, confere algumas medidas e na reforma, né? Como a gente já veio dizendo em alguns outros programas, quando é uma reforma pequena, nada muito gigantesco, a gente vai, confere medida e faz a paginação. E não só isso também, é quando o cliente tem dúvida sobre o que usar, olha, eu uso aqui um porcelanato, o que eu uso, a pessoa quer que você vá na obra. Vocês fazem também esse trabalho lógico, né? Claro, claro. Até porque a nossa especialidade é conhecer de produto e aonde ele pode ser colocado. Nem sempre o arquiteto, ele cuida de tudo. Ele não consegue ser especializado em um único produto. A gente vai pra fazer, colaborar com isso. Olha, nesse ambiente vai ficar bacana. O mais importante, vai funcionar ao longo dos anos que a pessoa vai estar usando. Você trabalha pra chegar em casa e usar uma coisa que ficou bem feita. É isso aí, o rafinato veio pra ficar e veio pra somar. Então, não perca tempo, vem pra cá, confere as ofertas que a gente vai estar repetindo agora, algumas ofertas em tamanhos maiores, em porcelanato 60 por 60, né? Que é o que a gente tem batido muito, que é o porcelanato que muita gente tem colocado em casa, que é o que está dando super certo, né? Exatamente. É o polido 60 por 60, uma cor muito boa, fácil de combinar, não fica nem no escuro, nem no claro. As ofertas que a gente vem mostrando, essas promoções, são de produtos coringa. A gente não está colocando em oferta um produto que não combina com nada. Daí fica muito fácil você colocar em oferta. Não, produto coringa, que dá pra você fazer toda a sua casa, dá pra você fazer a parte que mais onera numa obra. A gente está com promoção exatamente no produto que você usa em maior quantidade na casa, que são as paredes brancas, os pisos polidos 60 por 60, alguma coisinha 80, 80 também. Tem algum detalhe em amadeirado que está se usando demais. Então, são esses produtos que a gente está colocando em um preço diferenciado. É isso aí. Quer qualidade? Quer preço? Vem pra Raffinato, traz o seu orçamento, que aqui o resto, Danube, Agnaldo e a equipe toda, garante. Relembrando, então, os preços das promoções que continuam até o final do mês, né, Danube? Vamos relembrar, então, são peças coringas, parede branca, são coisas que você realmente gostaria de ter na sua casa. Não é que você vai chegar aqui e vai querer, ah, é porque está barato e eu vou levar. Não, é coisa que realmente vale a pena, né, Danube? Exatamente. Eu vou relembrar alguns valores. É, dos 60 por 60, 54 e 90, né, um piso que tem uma cor bem bacana, é, no polido. Parede branca, eu tenho dois tamanhos de parede branca. Uma parede que é maior, que é o 33 por 60, 39 e 99, e 44 por 88, que é o 69 e 90, que é bem bacana também. Então, tem dois tamanhos de parede. E os amadeirados, que tem várias colorações, é, alguns estão com preço diferenciado e outros não. Tem um preço também bem bacana, é, mas nos valores diferenciados, 64, é, um metro quadrado, tem várias cores que a pessoa pode escolher. É isso aí, pessoal. Preço, qualidade, é rafinato. Continuando, então, Danube, vamos sair um pouquinho agora das promoções e vamos falar, então, um pouquinho de lareira, que é o que muita gente não sabe, que vocês, a rafinato, tem lareiras. E lareira especial, lareira regulamentada, né, Danube, é isso? Exatamente. Nós trabalhamos com uma linha de lareira. Eu, particularmente, gosto muito. A etanol, que todo mundo fala que é ecológica, e a gás também. É, eu, eu posso falar um monte de coisa das lareiras, mas o interessante é a pessoa vir, ver, é, nós temos duas lareiras, que elas já estão instaladas, então, é uma instalação super simples, é, dá pra, pra você ter uma lareira pequena, uma lareira de 1,60, então, depende do que o cliente tá buscando, é, e é uma delícia. Com esse frio, é, lareira, é, a gente tá remetendo a um outro tempo que se usava muito lareira, e agora com a ecológica fica muito fácil você matar essa saudade de ter uma lareira em casa. É isso aí, aproveita, você que tá em casa agora com friozinho, deixa o teu ambiente um pouco mais aconchegante, venha dar uma olhadinha nas lareiras, tenho certeza que você vai gostar. Lembrando, né, Danube, aqui, então, essa lareira é a única que é regulamentada, né? Exatamente, ela é regulamentada pela Congás e pela Ultragás, o que é extremamente importante quando você tá falando de instalação a gás, é a segurança da sua família sempre em primeiro lugar. Pra você que conhece ou não conhece a Rafinato, agora a Danube vai tá passando o endereço, o telefone, pra fazer uma visita, lembrando que está agora sobre o novo gerenciamento, que é a Renata, que a gente já apresentou ela um pouco antes, né, Danube? Exatamente, é, eu quero convidar, é, todo mundo, é, pra vir na Rafinato, na Rua Paraná, é, 1771, liga pro 30380217, agenda o seu horário, ou passa aqui, sem horário agendado, pra conhecer, pra ver o que a gente tem, e pode conversar comigo, ou com a Renata, que vai tá todo mundo pronto pra atender. É isso aí, não perde, gente, vem pra cá, vem pra Rafinato, muita promoção, como a gente já falou antes, é, muita oferta mesmo. Então, o único papel que você tem a fazer é vir até a Rafinato, convide seu profissional ou venha você mesmo. Pra você que quer uma casa personalizada, buscando a harmonia e a originalidade em cada detalhe, em um ambiente especialmente único e elegante. A Rafinato oferece o melhor em requinte e sofisticação. Rafinato Casa, a loja que reveste o seu mundo.